OSTRA PORTUGUESA Nós apostamos na valorização da ostra portuguesa, preparando-a para um mercado ostraícola cada vez mais exigente. Começamos com reprodutores de ostra selvagens, provenientes de bancos naturais identificados, e hoje, através de seleção, cruzamentos específicos e orientados, chegamos a famílias de ostra portuguesa com elevada performance, preparadas para os novos desafios que este setor enfrenta. O objetivo do projeto Anglata ID, financiado pelo Programa Operacional Mar 2020 e realizado em parceria com o ITMA, é alargar a época de maturação destes reprodutores, por forma a conseguirmos obter semente de ostra portuguesa de elevada performance durante todo o ano. Os trabalhos desenvolvidos ao longo deste projeto incidem essencialmente no acondicionamento de reprodutores e, depois de induzidas as posturas, fazemos os posteriores cultivos larvar e pós-larvar, com o objetivo de atingirmos uma semente de elevada performance, de forma contínua, uma semente de ostra portuguesa. Somos cerca de 15 produtores. Uma maternidade em Portugal para nós faz todo o sentido. Uma maternidade que tem a ostra portuguesa, a Anglata, faz mais sentido ainda. Abertura 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 Abertura